É mais um, é mais um, é mais um, é mais um pro paledão Essa fala lá, a puta nele tá engarrafada, Bipi Eu pude a ser da formada, assinado que eu tô com o Chelsea Oi, pole, o corpo tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando E zon de populações, moral de Andaraíca, Ria Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, 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 bota Abra a porta e bota, abre a porta e bota Bota, bota, bota Oi, pole, o corpo não tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Coito na sua casa, já vou logo avisando Toque, toque, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, 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 bota Abra a porta e bota, 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 bota Tope, toque, toque, não demora Tope, toque, não demora Abra a porta e bota, bota Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Calma advogada, só botei câmera lenta Na frente do paredão tá uma putaria engarrafada Na hora do paredão em Salvador de madrugada Ele tá uma putaria, tá um puto ET formado Assinado doutor Puchelris Putinho Que engraçado Quer café, colete excelente, Pauli Quer colete excelente Tá uma agonia, Salvador, tá uma agonia Toque, toque, não demora Pauli te bota, te bota, te bota, te bota, te bota Te bota, te bota, te bota, te bota A sua casa, já vou logo avisando Toque, toque, não demora Abra, bota, te bota, abra, bota, bota Abra, bota, 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 bota Tô demora Abra, bota, 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 bota Onde que rir vai? Olha a isa do Cumpir Alô Rick, Tenerê, tamo junto Tiago e Mirados Barber Esse é o Pique, bebê, fechadão com pó Vai rolar no bate-faxe Vai rolar no cala forte A Colômbia gosta, hein Esse é o Pique, esse é o Pique Toque, toque, não demora O pó e te bota, te bota, te bota Te bota, te bota, te bota Te bota, te bota, o pó O pó e te bota, o pó e te bota O pó e te bota, o pó e te bota O pó e te bota, te bota, te bota Te bota, te bota, bota, bota R, 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 V de favela é brega, é brega Na maloca sequência de vapo, vapo Eu tô de pede, eu tô de pede, pede E solta o gemi, bota o gemi, bota o gemi, bota o gemi, bota o gemi Bota o gemi, bota o gemi, bota o gemi Se vir de baguncinha vai tomar o gemi Se vir de baguncinha vai tomar o gemi, bota o gemi, bota o gemi, bota o gemi, bota o gemi Bota a mão na cabeça, pra não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta, quero saber se tu fica comigo Se tu disser que sim, pode comigo Pode comigo Errível, errível e de favela é brega, é brega na maloca Se a coisa se ativa, vida no CD, jonesse de divulgações Alô, jonesse, o melhor jonesse de divulgações tem que espetar Ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe Ojebe, pota 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 ojebe Ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe, pota ojebe Cheirinho, cheirinho, cheirinho de piriguete Cheirinho de pirigueta Cheirinho, cheirinho, cheirinho O que é nós que eu gosto? Viola, viola, viola E som divulgações, o moral de Andaraí varia A novinha se acita, a novinha se acita Cheirinho de piriguete, que cheiro gostoso Toma, 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 toma Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho Toma, toma, abraça Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Cheirinho, que cheirinho, que cheirinho Cheirinho de periguete, cheirinho de periguita Vem com a xereca Vem minha filha com a xereca, xerequinha Vem com a xereca Vem minha filha com a xereca Vem minha filha com a xereca Vem com a xereca Vem minha filha com a xereca Vem com a xereca Vem lá A 5 produção Pereira Onde gosta Xavazca gravações Alô Pini Esse é o Pique, bebê Bola é o mundo, bebê Bola é o mundo Tem que respeitar É o 0-1 da cidade Daquele pique mesmo Aquela onda toda Meu Spider que não gosta Igual Madeira gosta Alto do peru Aquele pique, FG, o surunga Vai rolar as coisinhas, vai rolar Então pega a fita, ó No show do polo, essa novinha se excita Chega no barraco, que tá uma delícia Cheirinho, cheirinho, cheirinho de piriquete Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriquete Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriquete Cheirinho, 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 cheirinho Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriquete Cheirinho, 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 cheirinho Vem pra mim, ó Vem com a xereca Vem com a xereca Vem minha filha, xereca, xereca, xerequinha Xereca, 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 xereca Vem com a xereca, 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 xereca Xereca, 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 xereca Vem com a xereca, 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 xereca Viola Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Vai ficar curtindo meus stories? Ou vai começar a curtir a vida comigo, amor? É o Paulo em toda vida tem que respeitar 5 produções Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Eu gosto, ó Ela ama quando eu falo assim no paredão pra ela, ó Cheirinho de sex, sex Cheirinho de sex, sex Cheirinho de piriquete, cheirinho de piriqueta Cheirinho de piriquete, cheirinho de piriqueta Vem com a mim de novo, ó Cheirinho de sex, sex Cheirinho de sex, sex Cheirinho de... pode falar pra ela, tá com cheirinho de sex, ó Cheirinho de piriquete, cheirinho de piriqueta Cheire de piriguete Cheire de pirigueta Que cheire, que cheire, que cheire Que cheire, que cheire Toma, toma, toma Cheire de piriguete Cheire em blasa Cheire, cheire em blasa Assim comprando sonhos Eu vou me ensaia assim Vem com a xereca Vem minha filha com a xereca Vai xereca, xerequinha Xereca, xere, xere Xereca, xerequinha Xereca, xere, xere Xereca, xerequinha Vai xereca, vai xereca Vai xereca, vai xereca Vai bonequinha Vai boneca Vai xereca, vai xereca Vai xereca, vai xereca Isso que é Quer corrida de Uber, quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama, passa aí mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixa eu agelando Calma meu amor, calma meu denguinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Vou avisar o seu pipiu, passa a mão no pipiu dela Passa a mão no pipiu dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Quer corrida de Uber, né? Quer exclusividade, sempre no dia de baile me chama, passa aí mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixa eu agelando Calma meu amor, calma meu denguinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no volante, uma mão no... Vou avisar o seu pipiu Passa a mão no pipiu dela Passa a mão no pipiu dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão no pipiu dela Passa a mão no pipiu dela Passa a mão no pipiu dela Se tiver liberado, pode passar a mão no pipiu dela E eu tenho isso, tenho isso Se ela deixar, pode passar a mão, passar a mão, passar a mão Uma mão no volante, uma mão no carinho, uma mão no volante, uma mão no carinho Vou alisar o seu bebê Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa a mão no bebê Assim comprando o sonho Hoje, ele é agora Passa a mão no bebê o dela Eles queriam saber se o Poli é o mundo E eu tô mostrando que o Poli é o mundo, bebê Poli é diferente de tudo Esse é o Pink, bebê Esse é o Pink, bebê Aquela onda toda, né, bebê Tá com fogo na pepeca, né, vida É com tadar ou sem tadar, você que escolhe E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eu vou mandar pra ela assim, ó, assim, ó Quer corrida de Uber, quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixa eu agelar Calma, meu amor, calma, meu dayquinho A mão no volante,olenho O amor no volante,olenho Valarizar o seu bebê Passa a mão no bebê dela Monique Rivas Viola Sempre no carro tem que rolar as coisinhas, né? É uma mão do volante ou a mão do carinho? É uma mão do volante ou a mão do carinho? Uma mão do volante ou a mão do carinho? Vou amizar o seu bibio Passa a mão no bibio dela Passa a mão no bibio dela Passa a mão no bibio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Pra jazer, né? Vai rolar as coisinhas, hein? Passa a mão, passa a mão Viola Pega uma JBL, chega lá na barra E fala assim, ó Pauli mandou avisar que vai passar a mão no seu pipi hoje Pode ir com o biquíni enfiado O biquíni mais fininho Pauli vai botar 20ml de silicone Quer corrida de Uber, quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisado Antes de chegar no baile, deixa eu agelando Calma meu amor, calma meu drink Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Realiza o seu pipi hoje Passa a mão no pipi hoje dela 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 Esquece! Amor no volante, uma mão no carinho Solta o sorriso do pitbull do pitbull Pitbull Não, não preciso desse trato E cruadão de whisky no modo pitbull brabo E cruadão de whisky no modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela PITBURRAIVADO Episb calma o que? Só ali no pitbull, só na leuk, só ah não Ha 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 Uh 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 La fa Trippl Netbook Petitbull Ruadão Em blávia Em blávia Em blávia Pic 시청 Petitbull produ Pitbull Bet Bo li Que tipo raivado Que tipo raivado Vitamina, essa é o pique, hein Que que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar E cruadão de uísque No modo pitipo bravo E cruadão de uísque No modo pitipo bravo Os cabelos dela Tipo raivado 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 Só rio A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Pus cabelo dela Tipo raivado Tipo raivado ITIPU TAPA Jese Pitipo São malvado Seu malvado Seu malvado Em Mair, em Mair Kitipo raivado Kitipo raivado Kitipo raivado Kitipo raivado Mitjipo raivado Withjibu Kitipo 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 Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brasilada Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein Pergunta a ela se o poli não fode bem Pergunta a ela se o putinho não fode bem Pergunta a ela se lelete não fode bem A carinha de safada, mas a xota de neném Vou passar tal com o palha não machucar ela Poli na sua pepeca Botando na sua pepeca Poli na sua pepeca Pergunta a ela se o poli não fode bem Pergunta a ela se o pundinão fode bem Pergunta ela se o Pereira não fode bem A carinha de safada, mas a xota de neném Vou passar tal culpada, não machuca ela Pônei na sua pepeca, botando na sua pepeca Pergunta ela se o Pereira não fode bem Pergunta se eu faço várias coisas gostosas É um sexo diferente com o Poli, bebê, você nunca esquece Vai ficar bipolar, vai ficar de malzinho Mas tá ligado que o Poli toda vida, né? Pergunta ela se o Poli não fode bem Pergunta ela se o Poli não fode bem Pergunta ela se o Poli não fode bem A carinha de safada, mas a xota de neném Vou passar tal culpada, não machuca ela Pônei na sua pepeca, botando na sua pepeca 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 Máximo respeito A todos os baledão de Salvador Do interior das ilhas Minha gamboa gosta, hein Marra do Gil, Marra do Ponte Barra Grande Berlique O polo tá fechadão com Itaparica também Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Pergunta pra ela, pô Pergunta pra ela se o polo não fode Ó, vou mandar pra ela, ó Pergunta pra ela se o polo não fode bem Pergunta pra ela se o Tiago Em mirados barbem não fode bem Pergunta pra ela se o bololô não fode bem A carinha de safada Mas a chota de neném O passa tal, com para Não machuca ela Poli na sua pepeca, botando na sua pepeca Poli na sua pepeca Botando na sua pepeca Poli na sua pepeca Botando na sua pepeca Poli, cadê Júnior Alfa? Onde deu Alfa? O homem tá de volta, vô J-A-R-E Mais uma vez, pra finalizar, pra finalizar Poli na sua pepeca Alô, Jota Tamo junto, fechando naquele pique Tem que respeitar Essa aqui não é nada Poli na sua pepeca Botando na sua pepeca Poli, bicareta, vai chegar, vô Toma, toma, toma Poli na sua pepeca Poli na sua pepeca Poli na sua pepeca Voli na sua pepeca Eu não queria te ligar de madrugada Mas só que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha brusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vem que tu virou, vem que tu tá com o tempo Essa pina ia quer fuder comigo Ocasião é que faz o bandido Vai nas sereia no meu carro, bicho Mexer com o pólo e vai ficar Você tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo com essa marra de olhar Diz que canção do spray boy com marra de bravo Se eu te beijar hoje eu dou dois tiros pro alto Pra comemorar, só fingir que é fogo E zon divulgações, o moral de Andaraí Bahia E simples amigas que quer ser feliz Levei de rolézinhos Só fumando a forte Olha esse decote Só quer dar pus criar Que faz poesia Que faz poesia Ela vem da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os cara que pode proporcionar Mas ela vem pra ganhar Louisville E o que? Só quer os carinha do momento Seu melhor momento Fudeu com o bandido no carro, bicho Gemeu, tirou foto com os pico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não foi de cumprir Cansou de usar Maria Queixa Deixa baixinho, deixa baixinho Só quer os carinha do momento Seu melhor momento Foi comigo Fudeu com o bandido E o que? Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar Maria Queixa Deixa baixinho, ó Bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o pole tá famoso Só no papo de Augustin Arrastei lá pro cantinho Sou relíquia do condim Pra bonde ela é mãozinha, deixa pra mim Você me faz tão bem E por que mais que eu odeio o mundo Onde eu vou sem torcer o cheiro Eu me lembro bem Se as putas me deixou sozinho E breza, e breza Desce e sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pros menor de droga Desce e sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pros menor de droga Desce e sobe Faz dancinha Desce e sobe Deixa baixinho, deixa baixinho Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa mar Jogada de pratão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o pó Eu vou defender o pó Seu final No baile ela passou Segurou Segurou Passou Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção Me diz Não é amor É só tesão Não Mas qual que é a sua intenção Esquece Prefiro mil vezes Minha solidão Foi erro teu Achar que entregaria O meu coração Foi erro teu Achar que me tia na mão Cansei de te avisar O que? Que eu não era a pessoa Acerta pra tua vida Você não quis acreditar Acreditar E dizia que eu tava sendo pessimista A vida é assim mesmo Pessoas vem e vão Quem tem experiência Tem decepção Eu não quero mais te ver de novo E mesmo que eu sinta a vontade Eu não quero mais E mesmo que eu sinta a saudade Eu não volto mais Quando tu for embora Ficou no meu peito Uma grande ferida Só viramos as costas Sem menos um momento De despedida Pó Pó Pisa a questão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija E diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção Me diz Não é amor É só tesão Não Mas qual que é a sua intenção Qual é o mundo, bebê? É o São João do Poli, bebê Esse é o pique, bebê Pega a sua mina pra dançar agarradinho Prepara a foqueira Prepara o milho Prepara o licor, hein, Tiago Tem que respeitar a esquadilha Vem assim, ó Vem assim, ó Medi e Júnior é São João Clima bom, queima gostoso Tô que nem fogueira com a madeira pegando fogo Medi e Júnior é São João Com a madeira pegando fogo 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 Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar, 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 vem sent Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, 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 fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo Solta o soninho de Carolina Ah, Fih Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Eu tô apaixonado por Carolina, velho Fudeu Oh, São João gostoso do caralho Eu vou lá pro sertão arranjar uma Carolina Repara uma pinga, Tiago Oh, São João gostoso Carolina, vem senta, Carolina Carolina, vem mamar Carolina, vem o cheiro que ela tem Carolina, vem senta, vem senta, vem senta, vem senta Carolina, senta Carolina Santa Carolina, Notes Santa Carolina, Click Santa Carolina, designer, senta Carolina Santa, senta, seta, seta, 경찰 Carolina Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou um mundo Tá viciada no passinho do seu puto Botar pra bater, botar pra rodar o mundo O passinho do pobre, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho 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 Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou um mundo Tá viciada no passinho do seu puto Botar pra bater, botar pra rodar o mundo O passinho do pobre, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu putinho Vai seu puto, vai seu puto Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho 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 Viu ó, já vai se quebra a sua Essa vai bater, essa vai rodar o mundo Essa vai bater, essa vai rodar o mundo O passinho do pobre, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho 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 Esquece Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Então não sufoca, saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca, saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sua sessagem Vem me botar sua vida, vem me botar sua vida Vem me botar sua vida Vou te botar suave Vou te botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Não me sufoca, saia do meu pé A sereque é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca, saia do meu pé A sereque é minha e eu dou pra quem quiser Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sucessagem Vem me botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Vou te botar suave Vem me 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 botar suave Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu amigo verdadeiro. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus, Amigo Jesus, Vamos lá.